Uma operação da Polícia Civil para combater os furtos e roubos de celulares está sendo realizada hoje na região. A ação, coordenada pelo Dinter 5 de Rio Preto, mobiliza seis delegacias seccionais da região e deve durar até o fim do dia. Vamos ao vivo falar com a Joyce Cremonese, que tem todas as informações. Bom dia, Joyce. Bom dia, Andréa. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Essa operação começou por volta das oito e meia da manhã e contou com mandados de busca e apreensão. E neste momento, as equipes do Dinter 5 estão se dirigindo até a sede com todo o material que foi apreendido nessa manhã, durante essa operação. Mais cedo, eu conversei com o delegado do Dinter 5, Paulo Sumariva, que comentou como essa operação foi realizada. Vamos ouvir. É uma operação fruto de uma investigação longa, onde foram mapeados os principais pontos de furto e roubo de telefones celulares e também o combate à receptação desses aparelhos. Porque se existe o furto e o roubo, é porque esse aparelho é vendido. Então também se busca o combate a essa receptação. Foi feito um mapeamento em cima disso. E o objetivo é justamente coibir esse tipo de conduta criminosa, que hoje é uma conduta que aumenta muito na região. Nós temos muitos furtos e roubos de celulares na região. É o índice que mais atinge altos padrões na questão da estatística da Polícia Civil aqui da região. De acordo com o delegado, a maior parte dos roubos e furtos aqui na cidade são de celulares. Inclusive, na semana passada, nós noticiamos aqui no SBT Interior, aquele trio, aquelas três mulheres que foram presas porque estavam furtando celulares dentro do transporte coletivo aqui de São José do Rio Preto. E ele disse ainda que essa operação, o foco da operação é justamente em quem recebe esses celulares e comercializa esses aparelhos. A operação, ela deve seguir aí até as quatro horas da tarde de hoje, quando deve ser divulgado um levantamento geral dessa operação que contou também com o apoio de outras seis delegacias seccionais da região.